Não há dúvida que a presença real do Espírito Santo está aqui neste lugar Este congresso está diferente Eu estive olhando vários congressos de amigos por aí Eu estava assistindo online ali um congresso de uma igreja de um grande amigo, um grande congresso Mas não tem essa graça que tem aqui neste lugar Então você tem todo motivo para adorar este Deus porque Ele te escolheu e a presença real do Espírito Santo está aqui neste lugar Pastor Ezequiel, isso é sinal que Deus aprova o teu trabalho aqui neste lugar Deus já renovou crentes aqui nesta noite Não tenha dúvida da aprovação de Deus aqui neste lugar E grande será a obra que Ele fará através de ti Diz o Senhor dos Exércitos Aponta o dedo para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim O escolhido não pode fugir, diga para ele Diga para ele, o escolhido de Deus jamais pode fugir da batalha Por muitas vezes eu tentei fugir da vontade de Deus Por muitas vezes eu pensei em desistir e em parar Mas eu me lembro num dia de muita angústia Passeando em Goiânia e coloquei o CD de composição que enviaram para mim E eu ouvindo aquelas canções Chorando porque meu filho estava longe de mim Não tinha ninguém para cuidar do meu filho em Goiânia Então mandei ele para morar com a família aqui no Mato Grosso Para estudar E eu questionei muitas coisas com Deus E quando eu estava questionando essas coisas com Deus A canção começou a tocar e disse Filho não fuja, não te escondas da minha presença Sou eu quem te escolhi E sou eu quem assino embaixo na tua vida Não desista porque eu tenho vitória para ti E eu estou aqui nesta noite para profetizar na tua vida Não desista porque Deus tem vitória para ti aqui nesta noite Só quem crê, só quem crê, só quem crê Adora o Senhor aí Neste momento enquanto eu estiver cantando essa canção Pessoas serão impactadas pela presença de Deus Irão sentir algo glorioso aí Porque Deus vai renovar chamadas em vida de crentes aqui Jesus vai agir na tua vida Mas você precisa se entregar Não dá mais pra viver de aparências Distante de Jesus Distante de Jesus Não dá Nos seus olhos nada é escondido Um escolhido não pode fugir Se Deus te escolheu Está te vendo E mesmo que estejas se escondendo Deus te chama e quer falar contigo Filho meu, não fuja, não te escondas da minha presença Eu de ti preciso, filho, agora é consciência Meia noite se aproxima e você como está Fui eu que te formei do barro Te escolhi pra ser um vaso Parei minha obra, filho Ser usado Estarei contigo quando a provação Chega No vale da sombra da morte No sol do deserto Saiba, filho meu, estarei sempre perto Tenha a sua vida Na palma da mão Não vou deixar o inimigo Perimeu gido Serei o teu refúgio O teu melhor abrigo Na hora do perigo A tua proteção Vou te guardar Ninguém vai te tocar Te proteger Pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar Vou te defender A minha mão estará sempre estendida E da tua vida Em cuida sou eu Para de reclamar Para de questionar Para de tentar se desculpar Deixa Deus falar por ti Continua fazendo a obra dele Filho meu, não fuja Não te escondas da minha presença Eu de ti preciso, filho Agora é consciência Meia noite se aproxima E você como está Fui eu que te formei do barro Te escolhi pra ser um vaso Farei minha obra, filho Ser usado Estarei contigo Quando a aprovação Chega No vale da sombra da morte No sol do deserto Saiba, filho meu, estarei sempre perto Tenho a sua vida Na palma da mão Não vou Deixar o inimigo Fere meu ungido Serei o teu refúgio O teu melhor abrigo Na hora do perigo A tua proteção Vou te guardar Ninguém vai te tocar Te proteger Pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar Vou te defender A minha mão Me estará Sempre estendida E da tua vida Quem cuida Sou eu Quem cuida Sou eu Quem cuida Sou eu